A base do desenho é uma ciranda, uma grande roda onde não há primeiro nem último. Todos formam uma unidade e precisam trabalhar na mesma sintonia e ritmo para não perderem o compasso. Anunciado em junho, o cartaz da campanha da fraternidade de 2021 traduz um pouco do que propõe o tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Tendo em vista o cenário do tempo presente, marcado por polarizações, onde as pessoas já não dialogam mais, a igreja nos chama a atenção sobre a importância desse tema, de pensar sobre o diálogo. O que aconteceu conosco que a gente já não dialoga mais? E a campanha do próximo ano, então, ela tem uma característica muito singular. Ela vai ser realizada de forma ecumênica. Então, quem está à frente dos trabalhos é o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Apesar de ainda estarmos vivenciando a campanha da fraternidade de 2020, já é tempo de preparação para a campanha do ano que vem. Por isso, a edições CNBB lançou uma série de subsídios sobre o tema. Neste ano, há direcionamentos específicos para famílias, escolas, comunidades e, claro, o texto base, como explica o secretário executivo de campanhas da CNBB. Também temos o material que é utilizado nas escolas e há um material que é a segunda vez que a gente apresenta, chamado Retiro Popular. Então, traz reflexões que unem a quaresma junto à campanha da fraternidade, com indicações práticas para que sejam vivenciadas cada um dos dias do período quaresmal. Todos esses materiais já estão disponíveis nas lojas físicas e no site da edições CNBB. O convite do Padre Patrick é para que todos pensem, avaliem e identifiquem caminhos para superar as polarizações por meio do diálogo, tendo como subsídio o material preparado. Tendo em vista também a situação que nós estamos vivendo da pandemia, não se sabe ao certo como nós vamos viver a campanha no próximo ano. Então, daí a importância de conhecer esses subsídios de antemão para poder pensar a forma de socializá-los também com as comunidades. Obrigado.